Pais ou responsáveis e estudantes Clícia Maria Beraldo faz um chamado aos interessados nas vagas. Para aqueles alunos que estão saindo da rede municipal de ensino e vão estudar em uma das nossas escolas estaduais ou que estão saindo da rede particular e indo para a escola estadual ou mesmo aqueles que por mudança de endereço pretendem mudar de escola precisam fazer a pré-matrícula no site da Secretaria de Estado de Educação onde eles vão indicar as escolas onde pretendem estudar e o sistema vai direcionar para a escola mais próxima de sua residência que tenha vaga. Em janeiro os pais devem retornar em uma das três escolas para estar efetivando a vaga desses alunos. Em caso de dúvidas para a pré-matrícula, são alunos que vão entrar para a rede estadual de educação no ano de 2020, ou seja, alunos que não estudam em nenhuma das nossas escolas estaduais em 2019 vocês podem procurar tranquilamente qualquer uma das nossas escolas estaduais da cidade de vocês que as escolas têm orientação e podem também auxiliar vocês oferecendo computador com a rede de internet a estarem fazendo a pré-matrícula. O importante para nós é que nenhum aluno que pretende estudar o ano que vem aluno que queira fazer educação de jovens e adultos, que tenha parado de estudar e vá retornar aos estudos ou que seja mudando de escola, que não deixem de fazer a pré-matrícula de vocês somente com a pré-matrícula e com a renovação de matrícula é que nós vamos conseguir organizar cada vez melhor o nosso ano letivo de 2020, começar fevereiro com professores contratados, com professores com a carga horária completa já alunos enturmados no CIMAD para que dessa maneira a gente já comece um ano letivo com bom trabalho aguardamos vocês nas nossas escolas para estarem fazendo os procedimentos de matrícula dos nossos alunos